E na hora que gostámos do vídeo já me estáis a mandar coca! Só para ver, só para ver! E na hora que gostámos do vídeo, coca lá! Aprendi com os Brasileiros! Sim, porque os Zucas, doido disso, está bravo! Aquilo no Youtube, a ver vídeos brasileiros e tal, trocar o vaco pela mola, não sei o quê... Aquilo quando carregas, o que é que faz? Aquilo era com o vaco abrindo a segunda boca, com a mola, assim que carregas ela abre logo! Ou seja, tens logo o débito, por isso é que ele faz um bocadinho de lag em baixo... Sim, nota-se que quando ele deve não ter muita, ele faz um género de poço lá, digamos assim... Mas quando sai, sai mesmo! Mas quando sai, sai mesmo! Tu a pesaste aí na padrada, que ele até fica com asma! Fica com problemas de respiração! Fica com problemas de respiração o gajo! Exato! Isto é que quando eu o comprei, tinha uma cena que dava mais emoção, que andava a perder gasolina! Então, milhavas a roda atrás e entravas na futura... Ah, andava grandes slides! Andavas aí... ...membros de grandes slides! Mudei os pneus a pensar que eram os pneus, afinal, andava a perder gasolina! Espor que o seu umprim... E aí...